Pois é, e olha, quem também tem tido prejuízo por conta das chuvas são os produtores de frutas, viu gente, na região ali de Petrolina, em Pernambuco. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui Jailson Lira de Paiva, ele é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina. Jailson, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. Já, as graves consequências do excesso de chuva também causaram muitos prejuízos aqui em Petrolina. Principalmente as chuvas que caíram no mês de dezembro, que em algumas propriedades se chegou a mais de 350 milímetros só em dezembro. Pegou uma safra de uva seculhida, normalmente a gente colhe uma boa safra no final do ano, que representa a safra de Natal e Ano Novo, e também uma safra que a gente projeta para o primeiro semestre. As perdas com as frutas, todos sabem, partem do princípio de que as frutas começam a apodrecer, rachar com excesso de água. E aquelas áreas que estão podadas, recém-brotadas, elas sofrem com abortamento das frutas, a incidência de doenças fúngicas, a necessidade de pulverizações excessivas por conta da manutenção da fitossanidade. Então, para nós, aqui de Petrolina, estamos amargando uma perda grande durante o mês de dezembro nas colhetas de Natal e Ano Novo. E as programações que temos agora para fevereiro, março e até abril, estão muito comprometidas em função do excesso de chuvas. É, Jailson, a gente tem acompanhado essa situação aí, a gente sabe que a região aí é bastante rica, na produção de uva, vitivinicultura, manga também, uma região bastante produtora, principalmente das frutas. Agora, são mais de 2 mil produtores de frutas por aí. O que eles têm contado para vocês do sindicato? O que eles têm dito com relação ao volume de perdas? Aqui se estima que cerca de 30 milhões de toneladas de frutas foram perdidas. Se estima mais ou menos 60 milhões de reais, entendeu? Em perdas, isso foi o que a gente levantou até agora, né? Há um comprometimento grande da safra do primeiro semestre. Isso representará mais ou menos de 40% a 50% da safra perdida no primeiro semestre. Os produtores de frutas, eles ficam muito, muito sensíveis. E as variedades que nós produzimos também, manga, uva, enfim, todas as frutas são muito sensíveis ao excesso de chuvas. E nesse mês de dezembro, assim, em dias sequenciados, nós tivemos esse problema muito sério. Já isso, é uma situação complicada, claro. Eu queria que você contasse para a gente dos dezembros dos anos anteriores. Como é que foi a situação? Ou esse ano de 2022, 2021, 2022, foi mais forte a intensidade da chuva? Conta para a gente como é que foram nos anos anteriores. Mais ou menos o que está sendo contado nos estados da Bahia e de Minas Gerais. Chuvas excessivas, chuvas com dias sequenciados, entendeu? Fizeram com que os solos ficassem encharcados. Isso não tem acontecido pelo menos há 15 anos aqui no Vale do São Francisco. As chuvas começam a acontecer aqui a partir de novembro, regularmente. Chuva dia sim, passa dois dias, chove, para. Mas não, nesse ano nós tivemos até 8, 10 dias de chuvas sem parar. O molhamento foliar das áreas faz com que todos esses prejuízos ocorram. Além dos solos encharcados e sem o produtor puder fazer a devida pulverização para manter a fitossanidade das plantas. Pois é, Jair, isso é uma questão que todo mundo sai perdendo, né? Tanto os produtores, os consumidores. E é um problema que é em cadeia, né? Ou seja, despesa com mais insumos agrícolas, comercialização, transporte, aduana, folha de pagamento. Um começo de ano complicado, né, Jair Wilson? Muito complicado, principalmente porque também a gente perde na qualidade da fruta, né? Imagina que uma fruta que se compra é um produto que se compra através dos olhos. Se olha o produto e se compra pela beleza. E normalmente todo mundo sabe que as frutas, as verduras estão muito desgastadas, estão muito feias. E isso a gente também perde. A gente perde na prateleira porque o consumidor não compra. E a gente perde porque elas se deterioram, não tem tempo de prateleira suficiente para uma durabilidade maior. Enfim, na agricultura a gente vive esse tipo de situação. E ainda bem que em todos os anos não acontece isso. Mas vez por outra a crise vem e pega os produtores assim, de uma maneira muito forte, e o que é que está acontecendo durante essa virada de ano 2021 para 2022. Esperamos que nesses próximos dois, três meses a coisa comece a se controlar, o clima, enfim, tenha uma estabilidade maior para que a gente possa terminar essas safras que foram continuadas, dadas início, e ter um relativo sucesso em nossas vendas. Muito bem, Jailson, antes da gente se despedir, eu só quero deixar as pessoas bastante informadas aqui sobre a importância da região para o cultivo dessas frutas. Para a gente ter uma ideia, as culturas de manga e uva são responsáveis por 96% a manga e 99,9% da uva das exportações de frutas brasileiras. É uma questão muito importante ali. A região se tornou polo, o segundo polo vitivinicultor no Brasil, com produção manual de 7 milhões de litros de vinho, premiados nacionalmente, internacionalmente. Só queria situar as pessoas da importância da região com relação a essas frutas. Jailson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente espera dias de sol para vocês. Jailson, muito obrigada pela sua participação.